E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, por quê? O vídeo de hoje é um vídeo de churrasco, mano, isso mesmo, um vídeo de churrasco porque hoje é um dia muito histórico aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês o porquê disso, tá ligado? E é claro, como hoje eu tô muito feliz, não podia faltar um churrasco pra comemorar esse dia. Mano, olha o jeito que tá a garagem de casa hoje, mano, minha XJ, aqui a Horde do Du, aqui a ZX10 do Gu, Du, Gu. Ah, esse mil do Marquete, rapaziada, das novas, pega, cê acha que eu faço um vídeo andando aqui, mano? Olha isso, fi, cê é louco, mano, é esse mil 2020, rapaziada. Corveteira, uneira, CB mil do Bruno tá aqui também, mano, o Bruno tá ali com nós ali, que veio participar aí do churrasco. Ih, tem mais gente aqui ainda, mano, vamos ali que eu vou mostrar pra vocês, eu sei que hoje, mano, é um dia de comemoração, E tá todo mundo aqui muito feliz, né, mano, porque o churrasquinho, né, não pode faltar aquele churrasquinho na vida de todo mundo aí, né. Aqui tá o motivão do churrasco, rapaziada. Aí, ó, o motivão do churrasco aí. Fala aí se ela não merecia um churrasquinho, ô, Bruno. Paz, Mike, o bagulho, ficou... Ficou pancado, né, merecia um churrasquinho, mano. Merecia. Merecia. Ó, já chegou aqui, ó, chegou na hora certa, hein. Merecia um churrasquinho. É, dá pra ir aqui, né, Gardim? É, dá pra ir aqui, né, Gardim? Ô, quem veio aqui também, o Marquetão. Eu vim pra comer. Ah, moleque, o bichão tá cansado, vocês vêm de moto, né, mano? Vêm de moto. Vêm de moto, ó. Os caras, devem estar quebrados, né, mano, quem tá de moto, é louco. Cansa, hein, mano. Cansa, hein, mano. Cansa. Duardão também, tá aí, veio por um momento épico, né, Duardo? Churrasquinho, comemorar a Today, né. Temos um cara muito estrela aqui, do momento aqui, né, o testador da Today. Os quebradores. Os quebradores. Os quebradores. Os quebradores. Aquela moto tá boa. Segura o neguinho, que o neguinho é zica, hein. O homem do escape. Tamo aí. É o patrônio, ou o patrônio? Se passar por ele, a moto já era, passa na mão de qualquer um. Se sobreviver o neguinho. Se sobreviver o neguinho, já era, tá? Pô, esse cara aí quebrou dois motornos de dinamômetro, mano. Cê é louco. E aí, meu brother, beleza? Bonzinho? Ele pegou a moto só no cano, tipo um, era o encevamento daquele lá, só na curva, assim, mano. Ele ficou andando o evento inteiro, limitando o motorzão, o 7.4. É. Limitando. Olha, 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 mano. Até explodiu. Só o coronel explodiu. Cê acredita? Verdade mesmo, né? Verdade, cara. Tem um vídeo lá no YouTube, lá. Pô, louco, ninguém. Se eu deixar cê dar um rolê com o Corvette, agora eu vou pensar, hein, mano. Mas tem limitador? Tem, 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 não sei, não sei como. Se eu quero quebrar, eu vou ter batendo porra. Que que cê acha ali? Cê acha que quebra ou não quebra? Eu acho que não quebra, cara. É cupim de ferro. Não, não quebra. Não quebra, é. 7.4 e ele muio, mas aquele não quebra não, bem feito. Olha isso, rapaziada. Mano, é de comemorar, né, mano? Porque a motinha, ó, vou dar até uma ligada aqui. Pra quem não viu ela ainda funcionando, cês vão ver. Frente de 160, rapaziada, ó. Painelzinho. Monstro. Ó, já liga. Tá aprovada, Jack? Essa moto? Hã? E aqui, rapaziada, é onde o Corno tá comendo. Temos aqui um churrasqueiro, né, Leonardo? Tá lá, churrasqueiro. Tá lá, leque do céu, mano. Pô, peraí, mano, ó, segurei aqui, deixa eu fazer um capo pra esse vídeo aqui, ó. Churrado, nossa senhora. Pô, você tá dando pra um bom churrasqueiro, hein, Léo? Ô, louco. Vai dar, né? Hã? Vai dar. Ah, dá, né? Quase, tá quase. Quase, tá quase. Tá quase sem a carne, filho. Tá quase na hora. Tá louco aqui, calma. Calma. Ó, desespero. Já é três e meia, velho. Três e meia já, e eu não sei ainda. Nem tomou café, mano. Aí, o jomotoca até agora não morreu. Cês acham que tá redonda ou não? Ficou ligado aqui, ó. Mano, cheguei pro lado. E essa carne, hein? Pô, tô desde as sete horas da manhã aqui, mas já é quatro horas da tarde, eu com fome, filho. Ô, neguinho, tem um desafio pra você enquanto você espera a carne ali? É um bom desafio. Achei que cê era melhor pra jogo. Tá duzentos por hora numa moto. Cê já desceu já? Já. Mas tá duzentos, mas não dá. Aqui, tiozão, ó. É que vai. Vai lá, neguinho. Vai lá. Tem cara, não? Ah, eu vim te bater as partezinhas. Rapaziada, aí só tem coragem em cima da moto, né? Tá bom. Ó, a menina descendo aqui, velho. É que as motos ficam baixinhas. Tem meio de altura. Mano, aqui a pia é igual a andar de moto. Só tem uma pista. Entendeu? Sempre pro lado, cê ia atropelar o acostamento, cê não ia cair. Ó, rapaziada, tá lançado o desafio pro neguinho aí. Tá vendo aqui, ó. O neguinho já tá regando. Ô, neguinho, não. Vai, velho. De boa. Será? Será que eu vou? Pô, você consegue? Se você for, eu vou. Ah, nada. Ó, o cara que falou que vai lá, ó. Você vai? Aí, ó. Achamos o brabo aqui, ó. É o brabo. Ah, aqui tem muito papo aqui pra poucação, hein? Cadê? Se o neguinho fogo. Mano, cê tem que fazer a frente, cê é o patrônio. É o patrônio. É o patrônio. É o patrônio. É o patrônio, é o líder. É o líder que vai na frente. Ah, eu entendi. É, viu? Se você não tem problema na descida, eu te empresto o unicórnio. O que cê acha de unicórnio, hein? Toca, unicórnio tá top. Vai criando coragem, daqui a pouco cê me dá um salve. É, isso. Ai, ó. Coquinha zero, velho. Aí sim. E a carne aqui comendo solta, moleque. Olha aí, top. Quer a carne, cachorro? Hã? Olha a carne, né? Já veio que vai dar carne aí, rapaziada. A carnezinha tá saindo, ó. E o Jack, fi, vem a todo vapor lá, que eu liguei de fora. Gordo! É foda, hein? Olha a carne, olha a carne. Rapaz, agora é a hora, moço. Aí, ó. Hum... Quer que eu vá com a boca ou vá com a cara? Meu Deus do céu. Acabou com a minha masculinidade isso, velho. Dando um honro com carne na boca do marmanjo desse, velho. Olha aí, agora... Ai, ficou frio pro meu lado, hein, mano? Se não deixa buscar, ia afastar, hein? Pô, mano, não vai faltar, não. Se Deus quiser, ela vai tirar a barriga da miséria aqui, né? Quase alto, churrasquinho tá rolando. Só que, mano, acabou o refri, velho. Acabou o refri. Então, vamos lá comprar um. Guta aqui comigo, vamos lá, viu? Bora, vamos lá, mano. Vamos atrás de um refrizão aqui, mano. Vamos ser frio, um pãozinho. Você não cantou no Corvette comigo, né? Não, não cantei, não. Hoje vai ser a primeira vez, então, moleque. Vamos andar, misericórdia. Prepara, hein, filho. É, moleque. Ai, ai, ai. Deixa eu só dar uma ré aqui, rapaziada, que ele não vai conseguir entrar ali, mano. Aí, tiozão. Bora, Corvetteira. Mano, cuidado com a garagem aqui, rapaziada. Tá lotada, mano. A garagem tá lotada de moto, filho. Mano, sangue, que nova S1000, velho. Dá muito louco. Bora, o que tá achando aí? Mano, é zica demais, mano. Vou deixar você dar uma volta ali dirigindo, mano. O bagulho é forte, hein? Eu vou deixar você dirigir ele, você vai curtir. Eu quero dirigir, velho. Vou deixar você dirigir ele, você vai ver. Bichão, mano, é zica, velho. Aí, ó. Sai no semáforo aqui, ó. Não, o carro é, mano, no chão, velho. Grudado, né? O carro é grudado, mano. Tem até um puta que pariu aqui, ó, pra segurar. Moleque, essa quarentena, mano, Aí já foi uns dois, três lugares. Tá tudo fechado, rapaziada. Tá tudo fechado, mano. Vamos ver o que a gente vai encontrar aberto aqui, porque tá faltando refri lá pro churrasco, moleque. Vamos encontrar aqui um lugar aqui que compra pra voltar lá pra casa. Porque ainda hoje eu vou testar, mano, a Tuday. Eu não testei a Tuday ainda. Vou fazer o primeiro vlog com ela. Então, tipo, tô muito ansioso pra isso acontecer, né? Você tem noção que a Tuday vai pegar 200 quilômetros? Mano, tá ligado? Eu tô aqui imaginando, assim, nas monto grande é normal. Mas imagina numa Tudayzinha, mano. Tuday, mano. Você é louco, tem que tomar cuidado com o freio, né? É, certo. Ela acelera, mas tem que parar. Ah, bizarro. Duas horas depois. Aê, moleque, encontramos. Sim, hein? Zé Frizinho aí. Fala, alegria. Vamos, Zé Fri. Quero ver agora se os caras desaltos, a gente vai ter coragem de descer ali. Mano, os caras tem que descer, porque na outra casa lá eu já desci. De mini moto, lembra? De mini moto e cabaiquezinha de criança. De mini moto e cabaique. Mas os caras tem que descer aqui também, pô. Correr não vai. Vamos ver, rapaziada, quem que vai ter coragem, hein? Vamos no vamo, ó. Vamos no vamo. Ele tá um vamo ali que dá até medo o vamo dele. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Bom, o mais importante, né? Nem vocês cumpriram o desafio, mano. O mais importante é que vocês trouxeram o dia. Aqui, ó. A bichinha tá aí. Tá no churrasco. E é só alegria. É só alegria. É alegria. Alegria, tá desde ontem. Filé. Tá na casa novo. É, Fihão, você vai ficar com saudade, né? É demais. Vai ficar com saudadezinha dela, né? Aí, eu vou dar uma outra ligadinha, rapaziada. Eu já liguei ela 80 vezes, né? Vai ficar com saudadezinha dela. Ai, ó. Você é leque, hein? Filho, tem que esquentar. Por isso que tem que esperar esquentar. Se não ela tá no alto, ela tá com a sua faiada. Dá uma falhada, né? Só tem que esperar esquentar pra você puxar o trem mesmo. Ah, rapaziada. Confesso pra vocês, mano. Eu tô cheio, velho. Tô cheio. E hoje eu até saí da dieta, mano. Com esse churrasco aqui. Que eu tô fazendo minha dietinha, né? Tô tentando perder aqui essa pança. E, moleque, tô muito feliz. Esse motoca tá aí em casa. A tudo aí voltou, rapaziada. Vai dar pra eu fazer muito vídeo com ela pra vocês. Vocês, com certeza, estavam com muita saudade dela. E eu, então, nem se fala, mano. Você vendo sua moto ficando top. Só que você não tá perto dela. Você só vê por vídeo, mano. É uma sensação, assim, mano. De ansiedade. Só agora que eu fui matar essa ansiedade. Só agora mesmo, tá ligado? Bom, vamos deixando esse vídeo por aqui. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia. Um leio dia e outro, seis horas da tarde. Então, deixa o sininho de notificação aí, ó. Fumegando pra te avisar quando sair vídeo novo. E não esquece também de me seguir lá no Instagram. Que eu ando postando muita coisa por lá. Beleza? Bom, eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.